Eu gosto do forró Eu gosto da cavaleira que sabe dançar corró Quando ela tenta o queixo do meu cangote Começa a dar com o xilote até eu sair do sol Me apertando, me arrochando, projeitinho Dançando apertadinho, nunca vi coisa melhor Me apertando, me arrochando, projeitinho Dançando apertadinho, nunca vi coisa melhor Apertadinho, 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 é Apertadinho que eu gosto de dançar Quando eu escuto o ronco da concertina Pego logo uma menina e faço o poeirão voar Quando eu escuto o ronco da concertina Pego logo uma menina e faço o poeirão voar Eu gosto do forró Quando ela tenta o queixo do meu cangote Começa a dar com o xilote até eu sair do sol Me apertando, me arrochando, projeitinho Dançando apertadinho, nunca vi coisa melhor Me apertando, me arrochando, projeitinho Dançando apertadinho, nunca vi coisa melhor Apertadinho, 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 é Apertadinho que eu gosto de dançar Quando eu escuto o ronco da concertina Pego logo uma menina e faço o poeirão voar Quando eu escuto o ronco da concertina Pego logo uma menina e faço o poeirão voar Pego logo uma menina e faço o poeirão voar Pego logo uma menina e faço o poeirão voar